Música Ó o moleque é brabo Música Quem me conhece sabe o quanto que eu sou Eu sou grato as pessoas que estiveram comigo Que estão comigo E hoje eu consegui visitar uma dupla aí Que eu falei muito lá no BBB Que devo muito a eles Se liga aí Olha o encontro do século Quem veio visitar a gente E aí, fica com o Leninho Véio, na moral Tô aqui escutando uma musiquinha em casa de boa Vou abrir uma parada pra vocês que aconteceu Tava num quadro de bate-papo E aí falaram Cara, mas nem sua mãe achava que você ia ganhar Achava que a Juliette ia ganhar meu filho Depois que eu saí, até eu Aí eu não achava, eu tinha certeza que a mulher ia ganhar Minha mãe, eu que é burra agora